Eu sei que você conta em mim, pode escapar das fofocas Os meus sobranços, hoje eu sempre comando Eu reclamo no início, mas sempre pra gostar A exposição, que mostra serviço O dia e o dia, na noite, tá lendo meu, tudo te riso Você me merece, você tem morte Você é caro, não tá aberta, nem velho Ficou meu malandro, você tem que estar querendo Fiar na gente, a filha é forte Se o bilhete é o impenso, o que eu faço que sou louco A gente não te leva até mesmo Me leva até aí, eu ia me sentir Eu fiz você verá como se fosse diamante Pede que eu não posso comprar pra pendurar na minha estante Dimento de um planeta, eu sou só fã Bem fechado, tudo bem, eu te faço amor Eu fiz você verá como se fosse diamante Pede que eu não posso comprar pra pendurar na minha estante Dimento de um planeta, eu sou só fã